Bastante assustada, a vítima mostra o ferimento no pescoço. O corte profundo foi provocado por uma facada que, por muito pouco, tirou a vida da empregada doméstica. Eu fiquei com a mão no pescoço por um tempo, eu achei que eu ia morrer. Eu achei que ia morrer, né, porque estava sangrando muito, muito. E eu fiquei desesperada, não via ninguém, eles tinham corrido atrás dele. E aí eu peguei, voltei com a mão no pescoço, desci pra cá. Aí quando cheguei lá, a polícia já tinha abordado o indivíduo. A mulher conta que foi atingida pelas costas por um homem que ela não conhece. Nunca vi esse suspeito na minha vida, nunca vi. A vítima de 32 anos é uma doméstica e estava acompanhando uma amiga que iria se encontrar com outras duas mulheres aqui no setor balneário Meia Ponte. Neste ponto onde eu estou, elas cruzaram com o suspeito. Logo em seguida, a vítima só sentiu uma pontada no pescoço. Foi quando ela descobriu que seria uma facada. Nesse momento, o suspeito, de 25 anos, saiu correndo pela avenida rumo ignorado. No meio do caminho, ele ainda abordou um motorista que estava dentro de um veículo e tentou roubar este veículo pra poder prosseguir com a fuga. Foi neste momento que dois policiais, um do Giro e outro da Rotam, que estavam de folga, viram aquela movimentação e fizeram a prisão do suspeito. Estavam numa distribuidora de bebidas quando foram abordados por um transeunte clamando socorro, dizendo que seu veículo tinha sido roubado. Os dois policiais, de imediato, já se dirigiram até o local do fato, visualizaram o veículo e o indivíduo no interior. E neste momento, eles interviram pra realizar a prisão desse indivíduo. Houve uma intensa luta corporal com esse indivíduo. Eles acabaram tendo diversas escoriações no braço, mas com muito custo eles conseguiram render e efetuar a prisão desse ladrão, né? Tinha acabado de roubar o veículo. Na delegacia, o homem preso não disse porque tentou matar a doméstica. Ele não tinha passagens pela polícia e agora deve responder por roubo e tentativa de homicídio. Será que ele se confundiu entre as vítimas? Não sei, eu acho que sim. Porque até então ele vinha na direção dela. Quando eu passei, aí ele falou, acho que não é essa não, é aquela. Aí foi onde ele pegou e me esfaqueou pelas costas e saiu correndo. Então, vamos lá.